Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Fala aí, aqui é o Doubles e vocês viram mais um vídeo. Dessa vez, mais de Fortnite, como vocês podem estar vendo. Só que, sim, eu estou usando a Wonder, cara. Eu queria agradecer ao New Force Bundles, que é o cara que deu a skin pra mim. E ele tá vendendo essa skin, junto com a Iconic e todas as outras skins exclusivas. Então, se você quiser comprar, tá na descrição. Eu recomendo pra caralho, ele é bem confiável e é bem rápido também. Então, se você quiser comprar, tá na descrição aí embaixo, mano. New Force Bundles. Bumpa, cara. Antes de qualquer coisa, se você quiser me apoiar como criador, use DBS na loja do Fortnite. Isso mesmo, Dragon Ball Super, cara. Você bota na loja, você vira o Goku Ultra Stint e você ganha todas as vitórias royale. Porque, é, você é o Goku Tristin, cara. Se não usar meu código, sempre tem um código na loja. Ajuda pra caramba. Você não faz ideia, ajuda muito mesmo. Eu vou estar jogando um solinho aqui com a Wonder, que, por sinal, é a minha skin favorita da skin inclusiva. Tipo, tem a Iconic, tem aquela Wonder Guard, tem um monte de skin. Mas a Wonder é a minha favorita, cara. Eu não sei porquê eu gosto das cores dela. Tipo, esse roxo com azul. Mano, fica muito da área, cara. E dá pra fazer uns combos de skin muito fácil. As skin meio que dá a mesma cor, tá ligado? E fica, cara, fica muito da área, mano. Meu Deus, a quantidade de gente tem aqui, velho. Que merda é essa, mano? Vai, me dá uma armadilha. Opa, isso é uma pump. Isso é uma pump. Aí é bom, aí é bom. Pump azul também, né? Double pump is back. Mentira, não voltou não. Au. Que? Nossa, vocês viram? Mano, eu juro que eu acertei na cabeça dele, mas o jogo não quis, né, bela? Vamos lá, só falta mais 300 mil caras que estão aqui, né, bela? Surprise, mother fucker. Caraca. O que mais? O que mais, mano? Sei que tem mais gente aqui, velho. E eu necessito de shield agora, cara. Tá complicado esse shield. Opa, tem um cara aqui dentro. Eu ia matar, velho. Tô vendo já. Tá em cima ainda, esse puto. Nossa, que sorte, velho. Puta merda, mano. Minha pump nunca dá... Nossa, aí é muita sorte, mano. Streamer loot, velho. Que que é isso? Tava só o pó ali, daí veio um chug-jug no baú, cara? Pelo amor de Deus. Calma lá, que tem gente pra caramba aqui ainda, mas bela. Vamos meter é o ruchon. Quero nem saber. Morto. Morto. Que mais? Que mais? Que mais? Mentira, não venda não. Deixa eu ir lá, velho. Pelo amor de Deus. É isso aí. Eu tenho certeza que eu vou morrer pra esse cara, velho. Sabe o que eu falei isso? Hum. Tá, eu... A pump tá divertida, mas é, melhor esse aqui é bem mais consistente. E eu tô vendo ele. Ai, se eu tiver esse material aqui, velho. Pera, eu vou pegar esse magic kit. Oh, shit. Aí, pronto. Nossa, não olha pra mim assim, não, velho. Que isso? Tá, agora eu tenho certeza que ele vai ficar campeando ali pra sempre, tá ligado? Porque ele tá com high ground, não dá pra construir nesse lugar aqui. Essa é a parte ruim, cara. Se o cara pegar high ground nessa nova tilt aqui, ele não sai, velho. Ele simplesmente não sai de lá. Acho até melhor eu dar aquela vazada daqui, velho. Tá vazada aqui, mano. Eu preciso de material gentilmente, velho. Pensei que eu não lavo a tilt aqui, tá nice, podia ser melhor, mas... Que isso, velho. Tá bom. Ah, beleza, né? Ok. Mas é isso, mano. Matei cinco caras e não tem material ainda. Tô mid-game, praticamente. Meus comentários, mano. Vocês tão dropando bastante nessa nova tilt aí, velho. Porque a única desvantagem que eu vejo é isso aí, velho. Porque não tem material depois que você sai, velho. Mas sim, velho. A tilt tá tudo fodido assalto aqui. Os caras não pegou esse baú, cara. Como é possível aí? Que isso? Os caras buildando ali, mano. Que isso? Ah, o cara tirou toda a minha vida, velho. Com dois tiros. Vai tomar no cu, mano, esse jogo. Vai dar card de novo aí. Bum! Puts, agora eu tirei toda a sua vida. Agora eu tirei... Oh, buildei errado. Agora eu morri pra caralho, né, mano? Nossa senhora, velho. Eu pensei que ia morrer pra esse cara, velho. Porque eu... Nossa senhora, velho. Dei sorte, dei sorte. Cara de brome a trap ali, mano. Eu pensei que ele ia morrer pra trap, mas não. O cara jogou o fino ali. O cara jogou o fino do fino. Alguém na cara aí... Fica parado. Merda, devia ter tirado, mano. Demorei demais. Demorei muito. Ah, devia ter que continuar tirando, velho. Sem de dano, velho. Ele vai estalar, não vai? Ah, meu Deus. Eu não posso deixar ele estalar, não, velho. Vou encher o saco pra caralho mesmo. Foda-se. Ah! Morri. Morri pra caralho, mano. Tudo bem. Caguei, velho. Caguei. Tô morto. Eu tô sem material. Chega de brincadeira, cara. Ah, eu vou morrer pra caralho. Não, se eu não morrer nisso aqui, eu sou literalmente o deus do jogo, tá ligado? Ai, tem um robô aqui. Eu não consigo ir ali porque eu não tenho material. Ai, grande dia, grande dia. Quer saber, mano? Eu vou entrar no robô, eu vou estourar e vou matar o cara. Não vou não, na real. Se ele olhar pra mim, eu tô morto. Mas beleza. Ai, graças a Deus. Ai, deixa eu entrar no robô. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Nem fodendo. Cara, agora eu sei todo o meu material com aquele maluco, mano. Agora tem um robô ali. O único jeito de eu matar esse robô é se eu entrar nele, velho. Mas não vou entrar nele. Fodeu. Fodeu. Acabou pra mim, mano. É o fim. Nossa, mas acabou pra... Ô, cara, foi burro. Ele é cego. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Calma aí. Tudo bem. Isso. Aí, deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Não. Meu Deus. Entra nele. Ah, velho. Vai tomar no cu, mano. Agora acabou. Agora acabou. Agora acabou. É isso aí, mano. Jogo bosta. Jogo merda. Vamos ver ele jogar. Nossa, ele joga demais, né? Nossa senhora. Insano. Melhor player do mundo, velho. É, ele vai ser vimpede, né? Porque ele não consegue matar alguém na arma. Não, quero ver, velho. O cara tá chegando buildando aí. Eu só quero ver essa building battle aí, velho. Vai, vai. Nossa, mas constrói muito. Caralho, o cara é insano. Meu Deus do céu, velho. Caralho. Deixa eu te explicar no Tfú, mano. É, literalmente o Tfú. Impossível ele morrer pra esse outro cara aí, mano. Caralho. Boa, Tfú. Boa, Tfú. Jogou muito, jogou muito. Isso, Tfú. Boa, Tfú. Nossa, Tfú. Você joga demais, cara. Puta merda. Vai tomar no cu, robô. Tira essa merda do jogo agora. Ah, mano. Pior é que eu não tô nem puto. Porque eu não tinha que fazer ali, cara. Ou eu entrava no robô. Ou eu entrava no robô, tá ligado? Eu não consegui. Porque o cara é um desgraçado. Não tem arma, coitado. Meu Deus, Sidney. Você corre, hein? E tem um cara aqui em cima. Acho que eu vou morrer pra ele se ele tiver uma dose. Ai! Ah, um botão, velho. Eu nunca sei quem é botão e quem não é, tá ligado? Porque tem muito fake default, velho. Daí eu vejo um botão e eu abro uma rombo. Sem pensar duas vezes. Sendo que é um botão, eu não ia fazer isso, mano. Eu vou ganhar essa partida com a força do ódio, cara. Eu vou descer esse jogo de merda, mano. Tem um cara aqui perto, eu vou atropelar esse maluco. Caguei, mano. Ele tem uma... Nossa senhora, ele tem uma dose boa aí. Ai, DNA builds. Ai, John Wayne. Caralho, mano. Nada mais satisfatório que acertar um tiro com esse revólver na fase do maluco, cara. Nossa, é muito bom. Tô falando, cara. Essa partida eu ganho com a força do ódio. Convido 103% a ódio. Ah, não. Esse é um robô. Esse é um robô mesmo? Eu tô ouvindo o que eu tô ouvindo, cara. Cara, eu vou entrar nessa bosta e eu vou destruir essa bosta agora. Foda-se. Ah, meu pau. Deixa eu entrar, velho. Eu só deixa eu entrar nessa merda. Oh. É. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Meu Deus do céu, cara. Puta que pariu. Esse jogo é muito ruim, velho. Esse jogo é muito ruim. O que eu ainda tenho que jogar nessa caralho, velho? Por que, mano? Eu vou entrar e dar o bagulho do Clayton, cara. Foda-se. Ele falou pra eu entrar, mano. Eu vou entrar, querendo saber. E aí, Clayton? Bora um duo, mano. Eu tô sofrendo só. O sol vai estar meio baixo, cara. É porque é de noite, né? Ah, é verdade. É pelo celular, meu? Eu jogo no PC, mas no PC é um lixo. Então eu jogo no celular pra jogar pelo ruim, né? Ah, é top, mano. Eu tô tentando ganhar uma partida pra um vídeo faz umas duas horas. Mas eu não consigo, porque eu tô morrendo pra robô. É, foi isso mesmo. Eu tava olhando no Twitter lá e tava escrito que ia voltar a via do varejo. Só que vai ter zumbi lá. Só dar cá o que eu... Ô, louco. É, mas tá bom. Então bora super shopping, já que vai mudar. Se a gente ganhar essa partida, você aparece no vídeo amanhã. Uits. Então eu tô me jascado. Eu nunca vou aparecer. Tá complicado, cara. Eu pego, tipo, cinco irmãos pra um robô. Mas, ah, dessa aqui a gente ganha. Bota fé, bota fé. Ah, tem um cara comigo aqui. Ah, você. Ah, não. Realmente tem um cara. Ah, eu tô só. Você precisa de shooter. Eu vou lá pro divulgar aqui. Use o code DBS na loja. Ô, louco. Que isso, esse. Dei 41. Dei mais 41. Dei 80 no outro. Nossa, o cara tirou toda a minha vida. Morri. Eu tô com um tiro só. A gente ferrou. Nossa. Que giro. A gente jogou mais uma partida e a gente ganhou com 97 kills cada um, cara. Ih, foi muito top. Ih, aconteceu aí. Qual que é o seu nome na Twitch, meu? Clayton? Qual que é o seu nome na Twitch, meu? É o Clayton. Vou até ver aqui, mano. Provavelmente você não lembra. Ah, é top, mano. Bom, eu vou indo aí, mano. Só pera que o jogo trava. Ah, é. É Clayton, você te... Ah, eu vou chorar. Tô brincando. Ah, mas Clayton, boa noite aí, mano. Tamo junto. Boa noite aí. Falou, cara. Se o vídeo sair, mano, eu sou o first, ó. Oh, louco. Eu não quero estar o first. Falou aí, mano. Boa noite. Bom, mas basicamente isso. Espero que vocês não gostaram do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se não gostaram, deixe seu like. Deixa um like pelo Clayton aí embaixo, porque o Clayton é foda. E segue no Twitter e no Instagram. Os dois são doubles underline. Tá aí embaixo também. É no servidor Discord se quiser conversar, porque tem bastante gente lá. Ou se não quiser perder no vídeo, porque ele notifica lá sempre que eu posto. E é isso, mano. Até o próximo vídeo. E... Peace. Pau.